Eu não nasci na nobreza, por isso a pobreza não devo temer Mas vou mudar o meu rumo, assim me acostumo a sorrir e se perder Eu não nasci na nobreza, por isso a pobreza não devo temer Mas vou mudar o meu rumo, assim me acostumo a sorrir e se perder Ei você, venha logo pra me ver Ei você, vai chegando pra saber A canção que eu fiz pra lhe agradar E depois minha história vou contar Eu posso não ser esperto, mas sei que estou certo e sei onde ir Eu nunca tive um centavo do amor, fui escravo da dor e desci Ei você, venha logo pra me ver Ei você, vai chegando pra saber A canção que eu fiz pra lhe agradar E depois minha história vou contar A canção que eu fiz pra lhe agradar Eu nunca tive um centavo do amor, fui escravo da dor e desci Eu nunca tive um centavo do amor, fui escravo da dor e desci Eu nunca tive um centavo do amor, fui escravo da dor e desci Eu nunca tive um centavo do amor, fui escravo da dor e desci